Ao observarmos bem a oração na Bíblia, quando nós paramos e vamos buscar o entendimento da oração no contexto bíblico, eu estou dizendo isso no contexto bíblico porque a oração não é privilégio só de cristão não, tem muitas pessoas por aí, de outras seitas, de outros movimentos, de tantos e tantos movimentos por aí que também fazem orações, mas a nossa oração, a oração no contexto bíblico é a oração dos filhos para o Deus único e Senhor e Criador, então nós temos que observar a oração na Bíblia no contexto de filho para pai, se nós observarmos bem nós vamos entender dessa forma, é a manifestação do filho, uma criança, um dependente para um pai que é onipresente, onipotente e onipresente, o apóstolo Paulo, inicialmente ele já falou lá para a igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo deixou claro, nós não sabemos orar, ele escreveu para aquela igreja, mas os filhos são assim mesmo, o filho não sabe o que fala, o filho não sabe o que pede, o texto que foi lido aponta para uma manifestação de plena e total confiança neste pai, se nós observarmos bem no versículo 30, está apontando uma situação em que os gentios do mundo são os que desesperam por causa das coisas, nós temos um pai presente que está junto dos seus filhos, ele é onisciente, ele sabe tudo o que os seus filhos precisam e que fará bem a eles, ele sabe, é normal que os filhos estejam sempre naquela situação de correr atrás pedindo, implorando por coisas, coisas que nem sempre farão bem a eles, aos filhos, nós como filhos somos dependentes, pedimos, mas nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos entender a necessidade de sermos obedientes, para sermos atendidos, às vezes muitas orações não são atendidas, vem frustrações, vem decepções, abandono da igreja, que pena, é porque falta obediência ao que Deus está, está pondo na palavra dele, e que precisa ser atendido, precisa ser obedecido, para sermos atendidos, se nós estamos solicitando, o que nós estamos solicitando, se é benéfico a nossa vida espiritual, e se é de alguma forma útil ao reino de Deus, a vontade dele se fará, e a vontade de Deus sempre é melhor para nós, com certeza, a vontade dele é melhor para todos nós, nós temos que acreditar nisso, acreditar nisso, pois é uma questão de confiança, acreditar e confiar, porque acreditar, crer por crer, até os demônios nós precisamos confiar, filhos confiam nos pais, primeira carta de João capítulo 5 versículo 14, ele escreve, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se, se pedimos alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, ele ouvirá, está escrito, e é assim, se nós, se nós, um dia, se um dia, se um dia, nós decidimos, que o Senhor Deus é o nosso pai, nós, como crianças, que esperamos nele, se nós falamos para Deus, que ele é o nosso pai, ele vai agir como pai, ele vai agir como pai, e vai esperar a nossa atitude de filhos, mas não filhos rebeldes, ele vai esperar a nossa atitude de filhos obedientes, o texto, o texto que foi lido, mostrou um quadro, de ansiedade, não é? vocês lembram o quadro? e deve ser natural, para os gentios, gentios são os sem Deus, no contexto judaico, quem não é judeu, é gentio, judeu tem Deus, gentio é sem Deus, esse é o contexto judaico, para a palavra, gentio, aqueles que são, sem Deus, no mundo, então, ficar ansioso, é uma coisa que acontece, tanto para rico, quanto para pobre, não é mesmo? tanto rico, quanto pobre, fica ansioso, mas nós somos filhos, filhos, filhos que conhecemos o pai, nós precisamos confiar, e saber que Deus, é o provedor, das nossas necessidades, ele é o provedor, de tudo aquilo, que é necessário, para a nossa vida, ele está atento, a tudo que nos diz respeito, desde que, nós, entregamos a nossa vida, para o Senhor Jesus, como José Coelho, fez aqui, ainda há pouco, quando nós, entregamos a nossa vida, para o Senhor Jesus, nós temos que entender, nós temos que confiar, que ele vai cuidar dela, ele vai cuidar, da nossa vida, nós temos que confiar, ele age, e é claro, a ação dele, é diferente, da nossa expectativa, com certeza, a ação de Deus, é diferente, daquilo que nós, esperamos, mas ele age, há situações, em que nós, não podemos fazer, nada, com a nossa vida, diante de Deus, nós, não podemos, fazer, nada, em certas, situações, depois, de já termos, feito tudo, o que nos diz respeito, não é, tudo aquilo, que está ao nosso alcance, de fazer, nós, ainda assim, não podemos, fazer nada, por duas vezes, a Teresinha e eu, passamos por essa situação, nós vivemos isto, dessa última vez, nós ficamos, sentados, calados, olhando, um para o outro, nós, não choramos, nós, não rimos, nós, só esperamos, está nas mãos de Deus, é o que nós repetimos, está nas mãos de Deus, porque até um plano de saúde, que há quase 40 anos, a gente paga, e muito caro, resolveu, não queremos atender, como? é prova, para nós, foi, foi, foi duro, nós ficamos, sentados, olhando, está nas mãos de Deus, até irmãos, com bons, corações, com boas intenções, entra na justiça, vai no PROCON, eu não vou em PROCON, entrar na justiça, não, o meu Pai, é justo, com certeza, absoluta, irmãos, que Deus agiria, e Deus agiu, Deus age, e Deus agirá, na vida, daqueles, que confiam nele, daqueles, que obedecem, a ele, como está no texto, que foi lido, irmãos, olha lá, como que Jesus coloca, olhem os corvos, olhem os corvos, observem as aves dos céus, Mateus escreve isso, Mateus registrou, dessa forma, observem as aves do céu, não estão preocupadas, com a sua vida, são exemplos, são exemplos, de falta, de ansiedade, que nós temos, que observar isso, vejam, os vídeos do campo, eles são, mais lindos, que o Salomão, no auge, da sua vida, no auge, do seu poder, no entanto, eles são, tão passageiros, eles vivem, tão pouco, mais pouco, do que nós, eles vivem, menos do que nós, que nós, nem podemos, acrescentar, um tantinho assim, na nossa vida, nós não podemos, acrescentar, nada, ao curso, da nossa vida, irmãos, a preocupação, de Deus, conosco, é tanta, Deus, se preocupa, tanto, conosco, está registrado, em Lucas, capítulo 12, versículo 7, até o cabelo, das suas cabeças, estão contados, até aqueles, que já caíram, que não tem mais cabelo, mas Deus sabe, a quantidade, do fio de cabelo, da sua cabeça, isso é porque, Deus se preocupa, conosco, Ele se preocupa, olha os pardais, Ele fala em pardal, aí nesse texto, não é, Ele está falando, que os pardais, são apanhados, são vendidos, não é, e Deus vem, sabe, de tudo que acontece, com eles, se Deus se interessa, assim, pelos pardais, é para que, eu possa entender, que Ele, Ele cuida de mim, Ele olha, para nós, e fala, vocês valem, muito mais, do que muitos, pardais, eu gosto, desse texto, porque, o meu valor, é maior, do que um pardal, não só de uma, de muitos, cada um, de nós, é tão importante, para Deus, que nós, valemos mais, do que muitos, e muitos, pardais, e Deus, olha por eles, se, nós, somos, obedientes, e confiantes, e temos, a satisfação, na lei do Senhor, eu gosto disso, lembrar isso aqui, por causa, daquele, aquele ser, lá, do Salmo 1, aquele, que tem prazer, na lei do Senhor, na lei do Senhor, ele medita, de dia e de noite, qual é a consequência, ele é como uma árvore, plantada, na beira do rio, coisa linda, eu gosto, desse texto, nós, podemos confiar, que o nosso valor, diante de Deus, é absoluto, é absoluto, assim, a nossa oração, será com certeza, como aquela oração, que o Tiago, escreveu, lá no capítulo, 5, né, lá está no contexto, ali de, para os presbíteros, fazer essa oração, para os doentes, mas, no contexto, de filhos, no contexto, de cristão, nós, fazemos, essa oração, essa oração, que está exposta, o Tiago, escreveu, da seguinte forma, a oração, da fé, é o que o Tiago, escreveu, a oração, da fé, salvará, salvará o enfermo, e o Senhor, o levantará, e se tiver cometido, pecados, seriam perdoados, confessai, os vossos pecados, uns aos outros, e, orai, uns pelos outros, para, para que irmãos, está escrito, para ser curado, muito, pode, possui eficácia, a súplica, do justo, olha, o que, que o Tiago, faz a comparação, para o nosso entendimento, Elias, Elias, era um homem, igual a nós, está escrito, Elias, era um homem, igual a nós, sujeito, aos mesmos, sentimentos, e ele orou, com insistência, aqui está a diferença, ele orou, com insistência, às vezes, na nossa oração, nós, só informamos Deus, o que nós queremos, às vezes, nós, só passamos, para Deus, um pequeno, detalhe, daquilo, que nós, achamos, que é necessário, para a nossa vida, é claro, que isso, não vai ser atendido, o Elias, orou, com insistência, ele persistiu, um homem, semelhante, a nós, ele orou, com insistência, e ele orou, para quê? Ele orou, para não chover, e Deus, atendeu ele, por três anos, e meio, não choveu, na terra, está escrito, por três anos, e seis meses, não choveu, ele orou, de novo, e o céu, mandou chuva, um homem, semelhante, a nós, irmãos, a oração, ela tem que fazer, parte da vida, do cristão, a oração, é o maior exercício, da nossa alma, é o maior exercício, espiritual, que nós fazemos, é através, da oração, a oração, é mais poderosa, a alma, que nós temos, para nos defendermos, do dia mau, o apóstolo Paulo, fala lá, no capítulo 6, versículo 13, de Efésios, que tem um dia mau, e a oração, nos livra, desse dia, a nossa oração, e as orações, de uns, para os outros, ajudam-nos, a resistirmos, do dia mau, e, como o apóstolo Paulo, completa lá, permanecermos, inabaláveis, isso é poder, na oração, do irmão, do cristão, obediente, a Deus, nós somos, provados, e temos, que ter alegria, nas provações, é o Tiago, Tiago, tinha que fazer isso, Tiago, escreveu, no capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, considerem, motivo, de grande alegria, o fato, de passar, por diversas, provações, ufa, alegres, por ser provados, pois, você sabe, que a prova, da sua fé, produz, perseverança, esse é o resultado, e a perseverança, a perseverança, ela deve ter, uma ação, completa, está escrito, a fim, de que vocês, sejam, olha, a utilidade, da provação, a fim, de que vocês, sejam, maduros, e íntegros, sem, lhes, faltar, coisa, alguma, é para, que não, falte, coisa, alguma, por mais, impossível, que seja, não, faltará, e o apóstolo, Paulo, conclui, Efésios 6, 18, olha, só, o que, que o Paulo, coloca, orem, um, no Espírito, em, todas, as ocasiões, com, toda, oração, e súplica, tendo, isso, em, mente, estejam, atentos, e, perseverem, na oração, por, todos, os santos, todos, os cristãos, nós, precisamos, orar, uns, pelos, outros, sim, nós, precisamos, das orações, de, todos, os irmãos, sim, várias, vezes, nós, somos, provados, nós, precisamos, da intercessão, dos irmãos, o Senhor, Jesus, abre, o nosso, entendimento, para, a gente, fechar, isso, aqui, Jesus, abrindo, o nosso, entendimento, lá, em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7, e 8, Jesus, ensina, peçam, e lhes será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta, lhes será aberta, pois, todo, que pede, recebe, você tem, que pedir, tem, nós, somos, filhos, Deus, é o nosso, pai, filho, pede, ao pai, por isso, ele falou, pede, que você, vai receber, busca, que você, vai encontrar, atitude, ação, nós, temos, que buscar, nós, temos, que ir atrás, nós, temos, que ver, o que, que o pai, está fazendo, como, ele, está propondo, para, que a gente, possa, chegar, diante dele, a gente, possa, buscar, nós, não, podemos, ficar, parado, do senhor, eu, estou, esperando, não, você, tem, que, buscar, com, atitude, você, tem, que, fazer, você, tem, que, obedecer, você, tem, que, crer, você, tem, que, confiar, ele, é, pai, ele, está, sempre, buscando, prova, na, sua, vida, na, vida, na, nossa, vida, da, nossa, fidelidade, são, as, provações, são, os, pedaços, que, nós, passamos, pela, vida, e, ele, finaliza, lá, para, aquele, que, bate, ele, tem, que, atitude, tem, que, ir, ele, tem, que, andar, ele, tem, que, bater, isso, nesse, ato, de, ir, e, bater, está, demonstrando, uma, insistência, aí, o, que, que, vai, acontecer, a, porta, vai, abrir, a, porta, vai, abrir, agora, quem, vai, receber, é, aquele, que, não, desiste, que, mostra, de, verdade, que, quer, como, aquela, viúva, né, aquela, viúva, importuna, que, estava, importunando, aquele, juiz, um, juiz, pecador, do, mundo, ele, atendeu, ela, e, se, nós, importunarmos, o, pai, será, que, ele, atender, claro, que, vai, não, é, nós, temos, que, insistir, irmãos, fechando, aqui, nós, temos, que, insistir, ao, nosso, pai, que, é, Deus, poderoso, a, condição, necessária, está, em, primeiro, João, capítulo 3, versículo 21 e 22, diz o, seguinte, é, a, condição, necessária, primeiro, João 3, 21 e 22, o, João, escreve, assim, amados, se, o, nosso, coração, não, nos, condenar, nós, temos, confiança, diante, de, Deus, e, recebemos, dele, tudo, que, pedimos, porque, aí, tem, porque, tem, explicação, porque, obedecemos, aos, seus, mandamentos, e, fazemos, o, que, lhe, agrada, João 3, 21 e 22, primeiro, João 3, Jesus, falou, irmãos, em Mateus, capítulo 11, versículo 29, olha só, o, nosso, pai, o, nosso, senhor, Jesus Cristo, filho de Deus, olha o que, que ele fala, em Mateus 11, 29, aprendam, de mim, eu, sou, manso, e, humilde, do coração, aprendam, de mim, disse Jesus, irmãos, a persistência, na oração, alcança, objetivos, que, uma simples, amizade, não, consegue, e, que Deus, nos abençoe, que Deus, nos ilumine, que Deus, nos guarde, e, nos, ajude, a, nos mantermos, firmes, fiéis, a ele, e a palavra dele, e, se Deus permitir, na quarta-feira, nós vamos continuar, essa mensagem, e, se alguém quiser, uma oração,